Vítima incêndio ex-mercado Cumoro, uma cainatos rua Ressin, retando apoio-se-presidente de república. Há essa ação solidária para o povo, não enfrenta o seu ser. Gaspar Guterres, nessa vítima, afetando incêndio, orgulho apoio-se-sef-estado. Não é beladia, fila-fale, uma neve reta estragos. O Ministro, uma cainha de laidem, afetando incêndio, estamos nos sentidos com felicidade, que todos nós vejo incêndio, todos nós vejo uma cainha de raiz, que todos nós nos atingiram. O que significa que todos nós vejo a vida com todos nós, nós nos sentidos com que todos nós nos sentimos. Não é que todos nós vejo os pés, todos nós vejo o nosso coração, mas que todos nós vejo a quantidade que nós, nós vejo a vida com que estamos feliz. Pacote Apoio Uné, composto UCBC, semente na roupa, inclui material de sanitação. Almir Afonso Zirónimo Mauno, bem-ertetel.